A CIDADE NO BRASIL A pesca industrial clandestina e ilegal, muito além da capacidade de recuperação dos cardumes, com técnicas e equipamentos predatórios que destroem a vida marinha, está levando os recursos pesqueiros quase à exaustão. Estabelecer locais, épocas e cotas de pesca, incentivar a pesca artesanal e combater a pesca clandestina e ilegal é fundamental para manter a saúde do oceano. E o consumidor também pode fazer sua parte, se informando melhor e fazendo escolhas conscientes de pescados e frutos do mar que pretende consumir. Venha para São Paulo Ocean Week, a Semana do Mar de São Paulo, de 18 a 22 de setembro, no Memorial da América Latina. Apoio TV Cultura Patrocínio Repsol Sinopec Instituto Aegeia Eco Rodovias